Eu duvido você ouvir o canto dessa ave e não se lembrar da roça. A dona dessa vocalização é a Perdiz, de nome científico Rinsatas rufessens, uma das aves comuns das paisagens do sertão nordestino. Vamos ouvir seu canto e lembrar dos velhos tempos da roça. Rinsatas rufessens, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.